Hello, people! Tudo bem com vocês? Joia! Gisele Dalpai falando diretamente da Grande Londres. E no vídeo de hoje vamos falar sobre... O rei Charles vai parar o seu tratamento contra o câncer? É verdade, Gisele? Porque eu tenho certeza que vai aparecer um monte de mensagem falando isso. Eu tenho certeza que vai aparecer um monte de vídeo toxicó, né? Vídeo de Chernobyl falando que o Charles parou o tratamento contra o câncer. E que isso, e que aquilo, e patati, patatá. Então vamos explicar que história é essa, porque vai começar a pipocar notícias sensacionalistas sobre a parada do tratamento do câncer pelo rei Charles, ok? Vamos explicar direitinho o que acontece. Bom, é o seguinte, o rei Charles vai realizar uma visita oficial, ok? A Austrália a partir do dia 18 de outubro, ok? Então, gente, é simples assim. Os médicos do rei, eles estão permitindo que ele pause o seu tratamento contra o câncer para que ele possa ir até a Austrália para uma visita real, né? Na próxima semana. O rei Charles, que tem 75 anos, então fará uma importante visita oficial a partir de 18 de outubro, ali passando por Sydney e também capital ali da Austrália, Cumbra, Cumberra, né? Conhecido como Cumberra, e aí ele também vai em seguida fazer também uma visita de estado a Samoa, ok? No Pacífico Sul, aonde vai participar aí de várias reuniões. Não, vai participar da reunião, né? Reunião de chefes de governo da comunidade britânica, enfim. O jornal de e-mail, né? Ele fez uma matéria, deixa eu dar uma olhadinha aqui, e eu vou falar, né, sobre essa matéria. E ele explicou direitinho, né, o que está acontecendo, que ele vai sim continuar o seu tratamento contra o câncer, né? Quando ele voltar, mas ele vai estar fazendo até a viagem. Então, ele não vai parar o tratamento do câncer, tá? Ele simplesmente vai dar uma pausa, somente durante essa viagem, né, oficial. E pra quem não sabe, porque tem gente que não sabe, hein? Tem gente que não sabe. Inclusive, essa semana eu estava conversando com uma pessoa que não acompanha, né? Enfim, mas se você caiu aqui de paraquedas, enfim. Sim, o Charles, o rei Charles, de 75 anos, foi diagnosticado, né? Não foi revelado o tipo de câncer que ele tem, ok? Mas foi descoberto esse câncer aí depois de uma cirurgia de próstata. E ele tem recebido, sim, tratamento semanal desde então. Eu digo que vai aparecer muita notícia sensacionalista, porque teve uma vez uma entrevista que um comentarista da realeza, assim, né? Fez falando que conhecendo o Charles, como ele conhece, ele acredita que ele não tome os remédios, porque ele é mais na base do floral, como a mãe dele. Ele é mais homeopático e ele também gosta das suas ervas, assim, como se fosse uma coisa meio de bruxaria. E aí, o rei Charles tem o seu histórico aí de pensar meio fora da caixinha e também gosta dessas coisas, né? Mas isso virou, gente, um, assim, um desserviço. Por quê? Porque muitas pessoas começaram a utilizar essa informação como que o rei Charles fosse contra o tratamento do câncer, tipo, anti-ciência, entendeu? Então, isso realmente é muito perigoso para algumas pessoas que, né, já estão aí tão debilitadas e olham uma situação dessa e falam, ah, então, tá vendo? Olha lá, se o Charles não tá fazendo a quimioterapia dele, por que que eu vou fazer, né? Mas, então, isso deu muito, realmente, pano pra manga por aqui, fazendo com que no dia seguinte ele tirasse uma foto com uma profissional do NHS, que é o sistema de saúde daqui, né? Que era uma mensagem pra todo mundo que, sim, eu acredito na ciência e, sim, eu estou, né, nas mãos dos médicos. Realmente, tanto a rainha como o Charles, né, eles gostam dessa coisa de floral, lalalala, toda essa coisa aí que, né, as pessoas conhecem, enfim, como a rainha Elizabeth, principalmente, não tomando remédio e só tomando floral. É verdade? Sim e não. É verdade, porque ela gostava dos tais dos florais, mas jamais, em potes alguma, foi deixado de lado os remédios, deixado de lado de atender os médicos, ok? Isso já vi aí os comentaristas mais sérios falando a respeito, ok? Então, nada, assim, nada de problema, problema nenhum, né, em você querer tomar umas gotinhas de barra, né, junto, né, com o seu tratamento mais eficaz e realmente científico. Opa, essa fotinho aí, ó, era do então, né, Príncipe Charles com a Camila e eles estavam ali em Gold Coast, que é na Austrália, em abril de 2018. O Charles, ele já foi várias vezes para a Austrália, inclusive a Diana também já tinha ido para a Austrália, né? Então, realmente, ele vai voltar depois de várias visitas que ele já fez a este país. Bom, então, o Charles vai, né, junto com a Camila embarcar para Sydney, para a Austrália, e vai ser uma agenda bem lotada, com 10 compromissos, até 10 compromissos por dia? Tudo isso, será? Não é possível. Não é possível. 10 compromissos por dia? Ô, louco, é muita coisa, não sei se... Bom, enfim, vai ser bastante compromisso lá e eles vão ter apenas um dia de descanso. Às vezes a visita é uma coisa pertinho da outra, né, então por isso que já conta como 10, né? E é uma viagem tão longa, né? Gente, meu Deus do céu, a distância daqui para a Austrália, acho que é pior do que ir daqui até o Brasil. É uma, sabe, é uma loucura. Aliás, morar na Austrália é uma loucura, né? Eu morei lá de 2001, 2002, e devo dizer que uma viagem para a Austrália é uma aventura. Obviamente, né, que a viagem dele vai com o avião real, né, da Real Leusa, então já é outra história. Mas realmente é uma viagem que não é tão fácil assim. Bom, e na comitiva dele, claro, né, vai estar, como sempre, um médico junto, né? E ele tem que realmente sempre estar, assim, com um plano, né? Eles sempre ficam muito bem preparados para qualquer situação que vá acontecer. E, pelo que parece, né, o rei Charles está aí, sim, uma, sei lá, está bem, assim, parece estar bem disposto. Ele, inclusive, se soltou aí e participou de uma aula de dança improvisada. Uma dança que... Deixa eu explicar direitinho o que aconteceu. Ele testou alguns passos de dança antes de sua viagem a Samoa, no final de outubro, ok? O rei que estava ali acompanhado da rainha Camila, deixa eu dar o play aqui para vocês assistirem. É, ok, eles estavam numa recepção, ok, que procedeu à reunião dos chefes de governo da Commonwealth, em Samoa. Então, tanto o rei quanto a rainha, eles ficaram ali, né, assistindo uma dança típica de Samoa. Olha só. Eu não vou colocar o áudio, porque... Bom, deixa eu aumentar aqui. Isso foi lá no Palácio de St. James, tá? Aqui em Londres, ok? E aí ele está aí, recebendo uma aula, ó. Uh! Uh! É isso aí. E aí ele, né, continuando o evento, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui, só para tirar a curiosidade. Esse rapaz que está dançando aqui, segundo a informação, opa, segundo aqui, ele é um... Ele é um ex-jogador de rugby, né, ele é um ex-jogador de rugby, né, profissional. Fred Tuilag. Então, ele que fez essa dança. Vamos colocar aqui de novo para ele dançar. Então, ele vai chegar lá já sabendo dançar, entendeu? Olha, essa ocasião me lembrou muito quando eles tiveram, acho que no Canadá. Deixa eu ver se eu acho aqui um vídeo de uma dança ou uma música típica, assim, né, dos nativos ali do Canadá. E aí é uma música muito engraçada, que eles ficam fazendo um barulho muito engraçado. A Camila e o Charles, eles não se aguentavam, mas eles davam risada. Mas é que eu mesma teria tido muita crise de riso numa situação dessa, né? Então, eu vou mostrar para vocês depois que ele parar de dançar aqui, ó. Ele já... ele que já sambou no Brasil, né? E eles adoram ver o Rei Charles e toda a realeza também. Colocam para dançar, não tem jeito, né? Olha lá, achei o vídeo, hein? Vamos lá, vou dar o play para vocês. Eu não ia conseguir manter a calma ali, eu ia ter muito ataque de riso também. Olha só, eu não julgo os dois. Como não, né? Eu, meu Deus do céu, tipo, assistindo, eu dava risada deles e da própria música, enfim, né? Mas não sei o que que era exatamente, mas enfim, tá? Mas, né, depois dessa festa ali, né, com a dança tradicional ali de Samoa, ele voltou, né, para a sua casa, que fica ali pertinho de Balmoral. Então, ele está na Escócia e ele vai estar ali até, né, ele vai estar ali até a hora de viajar, segundo os jornais, ok? Então, assim, é um momento que eles vão ter vários compromissos. Vai ser uma época de bastante trabalho, assim, entre aspas, né, gente? Porque, ai, a gente vê eles trabalhosos, assim, a gente não encara exatamente isso como trabalho. Mas, enfim, vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Só que daí, assim, vai ser bem, realmente, bem agitada, né, essa visita. Logo em seguida, eles voltam, né? Daí vai ter todas as programações para novembro, para as comemorações, não, para as celebrações, né? Sobre a memória dos mortos em guerra. E depois, logo em seguida, vem todas as programações para o Natal, né? Então, realmente, vai ter bastante trabalho agora nesse final de ano. E o geral, assim, que as pessoas dizem é que ele realmente está muito bem. Que eles estão vendo o Rei Charles muito melhor do que, sei lá, qualquer pessoa esperava. Que ele realmente está saindo muito bem. Lembrando que ele está aí com 75 anos, esse ano ele vai fazer 76, quando? Mês que vem. É, mês que vem, né? Então, ele tem aí, segundo, né, o pessoal que fala sobre Família Real, que ele tem aproveitado aí esses dias antes da viagem, bastante ar fresco da Escócia, né? E também feito bastante longas caminhadas e tem também feito muita coleta de cogumelo. Gente, o país vai gostar de cogumelo, viu? Eu até hoje não consigo cozinhar o cogumelo muito, mais ou menos. Mas, olha, tem cogumelo para dar e vender. Mas, aí, tem gente que pega cogumelo na, sabe, no campo, assim. Eu acho que tem que ter muita coragem, tem que saber mesmo o que você está, né, ingerindo. Porque, senão, eu não tenho a mínima ideia só como mesmo do mercado. Porque, caso contrário, a chance de eu pegar um cogumelo e parar no hospital é alta. Olha só, o Charles, eu estou vendo aqui, ele fez 15 visitas oficiais à Austrália até agora. Ele fez 15 visitas oficiais à Austrália até agora. A mais recente foi em 2018. Mas, a primeira vez que ele fez, né, uma visita lá para a... na Austrália foi em 1966. Olha aí a fotinho dele, o primeiro ali da foto. 1966, quando o Charles tinha 17 anos. E ele foi enviado para um internato, ok? Então, ele ainda estava na época de estudos. Então, ele ficou lá dois períodos, ok? Então, ele ficou, assim, numa escola que dava ênfase à educação ao ar livre. E se concentrando no desenvolvimento de autossuficiência. Nossa, é uma escola, assim, bem estilo Austrália mesmo, né? É, bom. É isso aí, né, gente? Então, quando o Charles era adolescente, ele foi enviado para uma escola ali na Austrália. Por dois períodos, né? E é isso. Diz que, apesar de ele ser provocado por seus colegas de classe, ele descreveu a experiência como a melhor parte da sua educação. Deve ter sido bem inesquecível para ele, então, né? Olha lá. Outra viagem bem marcante lá para a Austrália foi em março de 1983, quando a princesa Diana, de 21 anos, né? Foi acompanhar o seu marido, o príncipe Charles, em Alice Springs, na Austrália. Então, essa foi a sua primeira viagem real ao exterior, né? A primeira viagem da Diana ao exterior, e essa viagem foi tão, tão, tão marcante que, inclusive, fez parte do The Crown, né? Vamos falar um pouquinho sobre. Olha só. Inclusive, essa viagem, a Diana fez questão, né? Que o William viajasse com eles. Então, foi uma ruptura, vamos dizer assim, da tradição real, né? Porque, até então, os filhos dos herdeiros do trono permaneciam na Inglaterra, durante viagens ao exterior. O Charles ficou muito em casa com a avó dele, por exemplo, né? Enquanto a mãe dele viajava para todo canto do mundo. Por isso que o Charles sempre tem muita boa lembrança da Elizabeth, a rainha mãe, né? A mãe da rainha Elizabeth II. Porque, realmente, a rainha Elizabeth viajava muito, trabalhava muito. Então, a avó é uma figura muito presente, né? Na vida do rei Charles agora, né? E o príncipe William estava ali acompanhando, então, os pais nessa viagem para a Austrália, ok? Isso, lembrando, em 1983. Aqui, uma foto, né? Ao lado da outra, aqui o seriado, né? O Charles e a Diana estavam dançando em um baile de caridade durante essa turnê. E, realmente, eles capricharam, né? Nessa... Nessa... Realmente, é muito parecido, né? Só que, no caso, a Diana era mais alta do que o Charles. Então, a atriz, no caso, não ficou mais alta. E aí, gente, eles foram em março, né? Março é uma... É verão, né? Verão. É que nem no Brasil. É a mesma temperatura do Brasil, assim. É quente ainda março, né? E esse local onde eles foram é muito conhecido, né? Mas, ao mesmo tempo, é muito árido toda essa região e muito quente. E o que aconteceu? A princesa Diana passou mal com muito calor. Ela estava, realmente, expressando ali desconforto com o calor. E chegou um determinado momento, ela, pelo amor de Deus, me dá um copo d'água que eu estou com muita sede. Muita sede. E isso, né? Realmente, também, tornou aí a Diana diferente de tudo que eles já tinham visto até o momento. Porque, o que que acontece? Eles... Os membros da realeza, eles não deveriam de jamais, assim, demonstrar emoções em público. Nem fome, nem sede, nem dor, nem emoção, nem chorar, nem sorrir demais, nem... Sabe? Então, assim, realmente, isso fez a diferença dessa viagem. E começou ali, então, o fenômeno de Diana. Eis que, então, a Diana mostrou para que veio. E ela, realmente, estava ali bem acessível ao público. Ela ia lá fisicamente falar com o público, pegar as flores, abraçar, dar beijo, assim, né? Então, ela, realmente, começou a ser, rapidamente, aí, a Diana amada do povo. Porque, por exemplo, os australianos mesmo, eles se apaixonaram pelo jeito tranquilo dela, né? De aparecer no meio da multidão, de falar com calma com as pessoas. Então, isso, realmente, assim, encantou o público. Então, lembrando, né? Que, até então, não tinha isso, esse contato físico, né? De nenhum membro da realeza com o público. E, aí, estima-se que ela tenha apertado as mãos de, pelo menos, 6 mil membros do público nessa turnê. E oferecido, realmente, muitas palavras às pessoas, né? Troca de cumprimentos. Então, realmente, isso começou a despertar o início, né? Daquela coisa, assim, ô, peraí, como assim? Daiana está sendo mais sucesso do que eu. Ali, Charles viu a canoa furada que ele tinha embarcado, pensando que tinha pego, né? Um chaveirinho de esposa. E, na verdade, não era bem assim. Ela estava fazendo muito mais sucesso que ele nessa viagem. Inclusive, diz que, né? Nas matérias que eu vi aqui agora, no momento, que ela teve, em particular, assim, uma grande popularidade entre as mães, né? Porque elas ficaram impressionadas por ela ter se recusado em deixar o William no Reino Unido. Não, ele vai junto com a gente, eu não vou deixar ele lá. E, realmente, isso fez com que as mães, né? Que entendem isso, realmente fizeram com que ela tivesse muito, muito, assim, empatia por ela e gostaram muito dela por essa atitude. Gente, olha essa foto ali na frente do Opera House. Eu conheço esse lugar, tá? Eu morei na Austrália durante um ano. É enorme essa escadaria. Essa escadaria é enorme. Olha a multidão. Eu tô achando impressionante essa foto. Porque eu conheço esse lugar, né? Então, realmente, eu falei, gente, olha isso. Não, e o povo tudo quietinho, né? Assim, meu Deus do céu. Assim, impressionada com essa foto. Impressionada mesmo. Porque, assim, é uma multidão, né? Ela tá cercada ali por uma multidão. Inclusive, depois, né? No mês seguinte, os jornais começaram a publicar artigos, assim, dizendo que a Diana, ela tinha conquistado o coração da Austrália e que a turnê foi um sucesso absoluto. E, em grande parte, devido à princesa. Então, né? Não preciso nem dizer como ficou o ego machucado, né? Do futuro rei. Então, claro, né? Até então, era o Charles, o holofote de toda, né? A atenção era nele. De repente, aparece lá a Diana e começou ali, então, a atenção da mídia. E ele, querendo ou não, ficou aí com o ciuminho dela, né? Aí, no dia 17 de abril, o Charles e a Diana concluíram a turnê na Austrália e foram pra Nova Zelândia por duas semanas, antes de retornar para Londres, né? E, enfim, embora a Diana tenha conquistado o coração dos australianos, a viagem revelou fissuras em seu casamento com o Charles que acabariam se aprofundando com o tempo. Esse foi somente o começo, né? Do fim. E olha que era o começo do casamento deles, né? Vamos combinar, porque ali o William era pequenininho. Depois veio o William, depois veio o Harry, né? E quantos anos aí pra, então, ela se divorciar, né? Nossa, gente! E a mulher se divorcia, se separa, se divorcia, e um ano depois a mulher, né, arrasta pra cima. É, foi muita tristeza, muita tristeza, realmente, ela só ter aproveitado um ano dessa tal liberdade aí dela, né? Aqui, né, uma fotinho depois da Kate e do William fazendo, né? A mesma foto no mesmo local, mas isso é tema pra um outro vídeo, ok? Bom, lembrando, né, gente, esse vídeo era pra falar a respeito do tratamento do câncer que diz que ele parou, que ele vai parar, né? Então, se vocês ouvirem qualquer coisa a respeito, agora vocês já sabem o porquê, ok? Ele vai parar, sim, mas somente para essa viagem. Quando ele voltar, ele retorna tudo e, provavelmente, pelo que estamos vendo, que ele está tão bem, provavelmente, até o final do ano, quem sabe, acredito eu, já vem a notícia aí que ele acabou o tratamento e que vai estar aí na mesma luta da Kate para se manter câncer-free, né? Então, agora é torcer pra que ele tenha uma viagem, né, bacana, que ele não, né, consiga cumprir todos os compromissos e, dessa vez, acompanhado de sua rainha Camila e, enfim, querendo bem ou mal, ele vai estar mais feliz do que ele estava com a Diana, né? Problema dele, certo? Certo. Quem tem que estar feliz é ele, ponto final, não é verdade? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não deixe de dar um joinha. Também me acompanhe nas redes sociais. Eu estou no Instagram Grande Londres. E é isso, tá bom, gente? Então, espero que vocês estejam bem dentro do possível e nos vemos no próximo vídeo. Beijo, beijo, beijo e tchau! Beijo, beijo e tchau! Beijo, beijo e tchau! Obrigado.